Olá, estou aqui hoje para fazer um convite para o dia 22, segunda-feira, quando teremos o terceiro circuito Radar Anticorrupção, onde traremos auditores do Tribunal de Contas da União para abordar assuntos relacionados ao combate à corrupção e à infraestrutura. A ideia é trazer temas vinculados à detecção, prevenção e punição à corrupção e o desvio de recurso público. O terceiro circuito é um dos pilares do Radar Anticorrupção, que traz capacitações de curta duração para colaboradores e servidores do Ministério da Infraestrutura e das unidades vinculadas. Conto com a participação de todos vocês, essa temática é muito relevante hoje no âmbito do Ministério da Infraestrutura e o evento será transmitido no canal do YouTube do Minfra. Até lá! Legenda Adriana Zanotto